Música De 0 a 0, o pai que paga e pôr do cura do Leitor perdeu São Paulo incrível, 20 mal Lá vem de novo o Flamengo, Lázaro, meteu Camigou, olha o gol do Flamengo, bala, tocava, gol 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 É de cá Ficou Camisa 9 Estava na cara O São Paulo estava pedindo Para tomar o gol Grande bola para o Gabi No costado da saca do São Paulo O Jandrei saiu Ele só tocou Foi no meio da caneta O Jandrei, Gabigol Que passe do Lázaro Gabigol, Gabigol Marque a festa da torcida No Bencão do Maracanã Bate no peito, garoto Abre o sorriso, garoto Que o Bencão está na frente Flamengo Gabigol Verecido São Paulo, São Paulo 0 E agora Jandrei Para toda a torcida No Bencão Hoje tempe gol de Gabigol No Maracanã Para o Gabigol E para a manhã Vai levantar a galera E subir os carregas Gol No Bencão do Maracanã No Bencão do Maracanã E felicidade Taca no Canari Taca no Canari Taca no Canari Que é gol Vem a bola do Rafinha Levantou na área Galeri Toca no homem Toca no homem Toca no homem Que é gol Ele caber de cabeça Desceu para o fundo No Bencão Empata o São Paulo No Maracanã Galeri 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 Que é gol Toca no Galeri Que é gol Chora Mas Chora Mas São Paulo Flamengo Também um E agora O Para toda a torcida Tricolor Para o Galeri Toca no homem Que é gol E para mais ninguém O Flamengo O São Paulo No Maracanã Aí vem de novo O Flamengo Vem com a cascaeta Para o Gabigol O Gaguardi O terceiro time do Flamengo O João Gavir pediu Um golão Lá na ponta Vem Flamengo Veniza Pozou para a perna esquerda Vai marcar Bateu É gol 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 De novo o Flamengo está na frente Explode a torcida do Flamengo no Maracanã Abre o sorriso Abre o sorriso o torcedor do Mengão Flamengo 2 São Paulo Olha só a festa do povo do Flamengo E agora a Gendrei Que festa da torcida do Flamengo no Maracanã Para o Isla Que golaço do Isla 2 a 1 2 a 1 Vai parar e vem o Flamengo de novo Vem com o Marinho Marinho vai para o time do Flamengo Aqui crescendo a Gascainca Vem por dentro Para o Saga Vem com a Gascainca Gol Gol Do Flamengo É ele está de um lado Marinho do outro Vem professor Arrascaeta Marca Jogada do Marinho O cruzamento Arrascaeta Baixou-se Desceu de cabeça E matou Gendrei Aí o Flamengo marca O terceiro gol do Maracanã Flamengo 1 2 3 São Paulo São Paulo 1 E agora Gendrei Para toda a torcida do Vengão Sorriso aberto Sorriso aberto Da torcida do Flamengo Para o Arrascaeta E para mais ninguém Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Você que é novo Aqui no canal SRN Tem um botão vermelho aqui embaixo Clica nele Que você vai estar se inscrevendo E ajudando no crescimento do canal Beleza? Saudações rubro-negras E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo